Suposta filha de Leonardo fala resultado do DNA. Caso encerrado veremos detalhes agora aqui Mineiro News, e para você não perder as notícias se inscreva, deixe seu like e ative o sino. A suposta filha do cantor Leonardo, Diane Acácio de 27 anos, falou sobre o teste de DNA com Leonardo. Ela afirma há alguns meses que pode ser filha do sertanejo. Diane foi adotada quando ainda era bebê e tem um ótimo relacionamento com seus pais adotivos. Porém, ela afirma que há alguns meses começou a receber cartas de sua mãe biológica. E segundo ela, nestas cartas sua mãe afirma que seu pai biológico é o cantor Leonardo. Ela não mostrou nenhuma dessas cartas ao público. Diane estava tentando por meio de advogados realizar um teste de DNA com o cantor. Mas agora ela atualizou sobre como está a questão e revelou que irá pausar as tentativas de realizar o teste de DNA. Gente, com todo o amor e respeito que eu tenho por vocês, peço que também me respeitem e não fiquei me perguntando o tempo todo sobre a questão. No momento que as coisas forem resolvidas, vocês vão saber. Eu estou em Portugal, então até eu organizar as minhas coisas esse caso está encerrado, contou ela. Ela também deu algumas indiretas ao curtir comentários em suas redes sociais relacionados ao cantor Leonardo e a família dela. Diane curtiu um comentário que dizia, eu acho também que você é a filha mais bonita do Léo e a mais doce, a mais humilde de coração. Pai ou mãe é quem cria, laços biológicos não criam afeto ou amor, falo por mim. Diane ainda curtiu um comentário que afirmou, linda, você é idêntica ao Léo. Independentemente de ser ou não, ela ainda curtiu um comentário que a comparou com Leandra Costa, filha de Leandro. Linda, parece com a Leandra Costa. Tomara que tudo se esclareça logo, se for filha bem, se não for, vida que segue. Mas que parece, parece muito a família Costa. Deixe sua opinião, e aqui fica mais um vídeo do Mineiro News, te espero no próximo, até lá.